Fala gurizada, chegando aí pra mais um vídeo do canal, primeiro dá boa noite né, agora é 8h50, tô gravando esse vídeo das informações aí do Grêmio nesta quinta-feira Foi movimentado também, não tão movimentado quanto a quarta-feira, mas foi bastante movimentado, teve serviço do Denis Abraão Teve atualização aí do pessoal que tá voltando de empréstimo, teve bastante coisa aí, teve protesto que eu tava lá na arena até agora, vou contar pra vocês daqui a pouco E cara, obrigado aí pra todo mundo que tem acompanhado o canal, todo mundo que tem dado like, todo mundo que tem comentando coisa aí que motiva, dados feedbacks legais Tamo junto e bora aí pra mais um vídeo, sem enrolação né, vocês estão dizendo aí que é sem enrolação as informações, então vamos dar Começou aí o dia então com o Lucas Bubus e o Eduardo Moura, meus amigos do GE, atualizando aí a situação dos jogadores do Grêmio Que voltam de empréstimo né, nesse fim de 2021, jogadores que tem contrato aí de empréstimo até 31 de dezembro e começam aí a pré-temporada com o Grêmio no início de janeiro Primeiro aí é o Juninho Capixaba de 24 anos que tava emprestado no Bahia, um Bahia que foi rebaixado e o Grêmio solicitou o retorno dele né, adiantado Ele tava no Bahia e a negociação, ele tem negociação engatilhada já com outro clube e não deve permanecer aí no elenco tricolor Então a primeira atualização aí é do Juninho Capixaba, lateral esquerdo do que tava no Bahia e emprestado de 24 anos Não deve permanecer no Grêmio porque já tem negociação engatilhada com outro clube Goleiro Felipe Mejolaro que tava aí no Dallas, nos Estados Unidos de 22 anos, tá buscando aí outro clube junto com seu staff, junto com seus empresários E também não deve permanecer no Grêmio e não deve ficar no Grêmio para 2022 na Série B Porque o Grêmio aí também entende que tem goleiros bons já no elenco, que é o Breno, Chapecó e o Adriel Inclusive o Denis Abrão vai falar disso depois na entrevista que eu vou falar pra vocês aqui O Felipe Mejolaro tem 22 anos, tava no Dallas e também não deve voltar, ele tá buscando um clube pra jogar com mais frequência Guilherme Azevedo, vocês conhecem o Guilherme Azevedo, baixinho, atacante Que fez parte aí do elenco que trouxe o Curitiba de volta pra Série A Ele não participou diretamente de gols, teve 14 jogos, não participou de nenhum gol de uma assistência E a intenção dele e do Grêmio é a permanência pra 2022, pra ajudar o Grêmio a permanecer na Série A A voltar pra Série A, o Grêmio foi rebaixado pra segunda divisão O Guilherme Azevedo que tem 20 anos, aí o que vocês acham? Vocês vão deixar na opinião de vocês aí nos comentários Matheus Frizo, 23 anos, volante, que tava aí emprestado no Botafogo Foi campeão da segunda divisão junto com o elenco E ele quer retornar aí pro Grêmio pra buscar espaço no elenco que vai disputar a Série B Ele quer ajudar o Grêmio, Matheus Frizo, 23 anos, volante Felipe, 22 anos, lateral, que aí tava emprestado na Ponte Preta Jogou inclusive aquele jogo lá do... contra o Del Valle, o jogo contra o Del Valle, né? O primeiro jogo lá, ele jogou, acho que o segundo também Quando o Grêmio tava com aqueles casos de Covid E ele vai se representar junto com o elenco tricolor aí, junto com o elenco do Grêmio No início da pré-temporada, vai ser observado, né? A pré-temporada deve brigar aí por uma posição no elenco, tendo chance aí no Campeonato Gaúcho Lá no Namacaca, né? Que é o apelido da Ponte Preta Ele teve 37 jogos, fez um gol e uma assistência lateral mais defensiva Eu, particularmente, gostei aí do Felipe Albuquerque Nos jogos que ele atuou pelo Grêmio aí no início do ano Michel, velho conhecido Michel, de 31 anos Deixando as fotinhos dele aqui pra vocês verem Pra se lembrar Ele jogou pouco no Vasco, né? E teve cogitado aí fazer uma cirurgia no joelho por conta de uma lesão E ele já tem data marcada, também vai se reapresentar aí com o elenco do Grêmio no início de 2022 E cabe a direção dizer se vai contar com o jogador ou não Isaac, 24 anos, também é conhecido aí da nossa torcida Jogou aqui bastante com o Renato Inclusive fez gol num grenal, aquele grenal que o Michael fala do cavalo cansado, né? Faz gol de cabeça O Isaac marca naquele erro, se eu não me engano, foi o erro do Moisés E o Isaac aproveitou E ele tem a situação indefinida A direção não sabe se vai ficar com ele E nem o Isaac sabe se vai permanecer Após empréstimo aí pro Fortaleza e pro América Mineiro Tá indefinida a situação do Isaac Já o Hildo, meio de 21 anos, acho que é o mais novo da lista A intenção dele é buscar um novo clube no mercado pra poder jogar com frequência Ele acha aí que no Grêmio não vai ter muitas chances Ele tava no Brasil de pelotas e até fez uma boa passagem Lembro que ele fez bastante golaço, inclusive um golaço que foi anulado Então o Patrick também que tava emprestado no Brasil de pelotas Não há definição sobre o futuro dele também, igual o Isaac Não tá definido se ele vai servir pro Grêmio em 2022 ou se vai sair Porque ele ia permanecer no Brasil de pelotas Mas não assinou o contrato Ele ia permanecer no Gauchão agora de 2022 no Brasil de pelotas Mas não assinou o contrato Então, indefinido vai retornar E tá indefinida a situação dele Teve clubes que sondaram Inclusive ele falou na Rádio Granal hoje de tarde Daqui a pouco nós vamos chegar nessa parte Agora, acabando aí os jogadores que retornam de empréstimo aí pro Grêmio Teve uma notícia aí importantíssima do Jeremias Werner Que é aí nosso bruxo do All Sport Que disse com as saídas aí do Diego Souza Do Rafinha, do Cortes, do Léo Pereira, do Vitor Ferraz e do Luiz Fernando Reduz mais de 2 milhões na folha salarial do Grêmio 2 milhões com esses 6 jogadores aí saindo Reduziu a folha salarial do Grêmio A folha salarial do Grêmio aqui em 2021 Era entre 14 e 15 milhões Agora deu uma baixadinha O Grêmio quer fixar essas despesas mensais dos salários Em 7 e 8 milhões Entre 6 e 8 milhões aí Pra série B Vai ter que dar bastante reduzida O Grêmio já tirou 2 milhões aí de 14 Tá com 12, 11 milhões a folha Vai dar mais uma enxugada Douglas Costa deve sair Vários jogadores devem sair E os jogadores que se devem chegar Devem ter um salário menor Já o Juventude aí demonstrou interesse no volante da Arlan do Grêmio No Meia Rildo Que a gente tava falando agora Que retorna do Brasil de Pelotas por empréstimo para o Grêmio Tá emprestado do Brasil de Pelotas e retornou E o Léo Pereira que também o Grêmio tá emprestado no Grêmio Mas o Grêmio não deve comprá-lo O Grêmio já se manifestou afastando ele E ele não deve ter um sempréstimo renovado com o Grêmio É jogador do Ituano Então o Juventude tem interesse no volante da Arlan E no Meia Rildo do Grêmio E no Léo Pereira que tá emprestado no Grêmio Só que é do Ituano Aí o Juventude tem que negociar com o Ituano Porque o Juventude tá buscando jogadores aí Jovens que tenham vontade em aparecer mais E se destacar no Brasileirão O Juventude quer jogadores jovens Para o ano que vem na série A do Brasileirão E o Darlan e o Rildo seriam jogadores Para suprir saídas de jogadores importantes Do meio de campo do Juventude E o Léo Pereira seria para compor o elenco Pois é né O cara é para compor o elenco do Juventude Acho que vai ser E era titular do Grêmio né Que loucura Aí a próxima notícia aí Do Bruno Soares da Rádio Granal O Borja foi liberado pelo Grêmio Para acertar com outro clube Miguel Borja aí Centroavante que tá emprestado Do Palmeiras para o Grêmio O Grêmio aí que Teve a chance né De efetuar a compra do Borja ontem Até ontem o Grêmio tinha a prioridade Da compra do Borja Era lá Depois estava para o Palmeiras E era jogador do Grêmio O Grêmio não comprou ele Então a partir de ontem Qualquer clube que chegar lá no Palmeiras E pagar o Borja O Borja vai ter que sair do Grêmio E vai para esse clube Lembrando que o Borja tem contrato aí De empréstimo com o Grêmio Até o fim de 2022 Aí do ano que vem Na série B no caso Mas qualquer clube agora que chegar E comprar o Borja Ele sai do Grêmio E vai lá para o clube Que comprar ele né O clube de por exemplo Boca Juniors Boca Juniors Realizou uma sondagem É o Palmeiras pelo jogador Faz um tempinho já Recentemente E o Por exemplo Vamos supor que o Boca Juniors Chega lá e compra O Borja Ele sai do Grêmio Independente do período de empréstimo Já o Patrick né Que eu tava falando agora há pouco Que retornou de empréstimo Do Brasil de Pelotas E a situação dele tá indefinida Ele deu uma entrevista Hoje a Rádio Granal Aí para o repórter Cesar Fabres E disse Clubes me procuraram sim Para disputar o Catarinense O Figueirense ficou interessado Também teve o clube do Azerbaijão E o pessoal do Caxias Me ligou Então Clubes procuraram ele O Figueirense para disputar o Catarinense Um time do Azerbaijão Aí de fora E o pessoal do Caxias O Caxias também tem interesse No Patrick Então ele também não deve Permanecer aí Para a Série B Para o Grêmio Agora uma declaração Cara Que a gente tava tão feliz ontem Que o Edu Dracena Deu Diretor de futebol do Santos A gente tava tão Eu tava tão feliz E os gremistas também Nas redes sociais Que o Alisson ia largar Mas ele não vai largar Pelo visto Para o Santos Porque o Edu Dracena Que é o diretor de futebol do Santos Deu uma entrevista hoje A Rádio Berenice E disse assim O Alisson foi oferecido ao clube A gente entende Que não é o momento de trazê-lo Até porque o clube Não tem condições financeiras De pagar o salário Que ele recebe no Grêmio Ou seja O Santos tá descartando o Alisson Porque não tem condições De pagar o salário Que ele recebe no Grêmio Então o Alisson recebe Um salário muito alto Que eu também acho injusto Porque não contribui Aí agora a gente entrou Na parte aí Que é a capa do vídeo Denis Abreão Deu detalhes sobre reforços Na entrevista à Bandeleides Nessa tarde E cara Falou bastante coisa Ele começou falando Do Diego Souza Eu vou ler aqui pra vocês Ele falou do Diego Souza Sobre a renovação Ou não O Diego Souza Acabou não renovando Com o Grêmio Foi uma coisa De discussão interna e externa Nós fomos Para uma linha de busca De entendimento De parte técnica Tática E do que precisamos Para o ano Entendemos que precisamos Da parte física O Diego já tem 36 anos Já tem dificuldade De perder peso Não conseguia mais Terminar uma partida Foi dolorida a decisão Foi difícil a decisão Foi uma decisão Pensando muito Na Série B Ou seja O dele justificou A não renovação Com o Diego Souza Por conta Por conta De ele ter 36 anos Do Grêmio precisar De jogadores Que exija muito Do físico Para a Série B Então foi descartado O Diego Souza O Grêmio não renovou Com o centroavante Que fez bastante gols Na última temporada A gente fez uns 24 gols Eu falei no último vídeo E agora ele falou Sobre buscar um lateral direito Derrubei a tampa Da minha caneta Por isso que deu esse barulho E não Ele falou assim Nós vamos ter que buscar Um lateral direito E não Não é o Edilson Porque ele falou Que tinha que buscar Um lateral direito E logo o repórter Da Band perguntou É o Edilson Ele disse Não Não é o Edilson E também falou Mais um ou dois zagueiros O ideal seria dois Porque o Grêmio Tem só o Jornal Mel Kahneman E o Rodrigues Saiu para Sassuolo E o Paulo Miranda Deve ser liberado Para procurar outro clube Também falou Estamos projetando Um Grêmio Para jogar a Série B Um Grêmio Diferente do Grêmio Tocador de bola Um Grêmio forte Muita força E velocidade Um Grêmio diferente Do Grêmio Tocador de bola Que segundo ele Era o Grêmio Que vinha se apresentando Nas últimas temporadas Então Muita força E velocidade O que ele quis dizer Falou sobre o Alisson Já perguntando Sobre o Santos Ele não quis falar Sobre a negociação Com o Santos Mas falou assim Ai ai O Alisson É um jogador Que se dedicou ao Grêmio Estupendo profissional Só tenho Nesses dois meses Que aqui estou Esse jogador É muito dedicado Treinava Ia para a fisioterapia Um profissional exemplar Um estupendo Jogador de futebol Disse o Denis Abraão Sobre o Alisson Agora perguntar Sobre o goleiro Porque tinha ventilado E umas informações Que o Grêmio Estaria atrás de goleiros Para a Série B Um goleiro experiente Mas aí ele descartou Ele disse assim Neste quesito Nós estamos muito bem servidos Temos o Chapecó O Breno O Baiano Que é o Adriel Mais dois na base Que são maravilhosos Acertamos com mais um na base Não temos propostas Para nenhum desses goleiros Então o Denis Abraão Confirmou que o Grêmio Não quer contratar um goleiro Para a Série B Não quer contratar Nem goleiros experientes O Grêmio entende Que está servido Com o Chapecó O Abreno E o Adriel E depois ele falou Que precisam De dois atrás de direitos E que o Felipe Da Ponte Preta Está voltando Ele falou assim Preciso de dois atrás de direitos Está voltando O Felipe da Ponte Preta E lateral esquerda Eu tenho que buscar também Ou seja Ele disse então Em poucas palavras Que o Grêmio Vai avaliar O retorno do Felipe Albuquerque Da Ponte Preta Que a gente falou Que está retornando De empréstimo E é isso Falou que vai buscar Alternativas que sejam boas Para o clube E para o atleta Ah Falando sobre o Douglas Costa Vamos buscar alternativas Que sejam boas Para o clube E para o atleta A segunda divisão É uma realidade Temos que conviver com isso E nós vamos sentar E vamos conversar Então né Não garantiu aí Uma permanência Do Douglas Costa A segunda divisão É uma realidade Justificou por causa Do alto salário Que o Douglas Costa recebe E daí depois Deu para entender Que ele faria umas críticas Ao Douglas Costa Não é Diego Souza Acho que eu falei Diego Souza Mas é sobre o Douglas Costa Que ele está falando Ele falou assim Eu sou um torcedor Mas eu como dirigente Não posso me comportar Desta maneira É um ativo do clube É um patrimônio do clube Esse jogador Ou seja Ele ia criticar O Douglas Costa E acabou não criticando Porque ele está Com postura de dirigente Não com postura de torcedor Agora falando sobre reforços Vamos ouvir sobre reforços O Denis Abrão Ele disse assim Nós já escolhemos Joga a Série A Joga a Série A Joga a Série A Joga a Série A Da Série B Tem um que o outro Uns dois mais ou menos Da Série B E uns três ou quatro Da Série A Isso que então O Grêmio deve estar Negociando em conversas Com Dois Mais ou menos Dois jogadores da Série B E três ou quatro Da Série A Foi o que disse O Denis Abrão Quatro mais jogadores Da Série A Do que jogadores da Série B O Grêmio está buscando Os postos se fez reforços E ainda teve uma pergunta Lá do Sérgio Boás Sobre Vitor Bueno Jogador do São Paulo Não vi nenhuma informação Sobre isso Mas ele apenas disse assim O Denis Abrão É um bom nome Jogou contra nós Aqui no Grêmio em São Paulo Só disse então Que o Vitor Bueno Meia do São Paulo É um bom nome Então né Vamos deixar claro O Denis Abrão Admitiu aí na bandeira Antes O Grêmio tem conversa Com dois jogadores da Série B E quatro jogadores da Série A E a princípio Ele detalhou também Que serão dois zagueiros Um lateral esquerdo Um lateral direito Um meia E um centroavante Total de seis jogadores E aí Depois aí Falando que eu estava na arena Eu falei que eu estava na arena Aqui para vocês Que é Que eu recebi Na tarde de hoje Que ia ter um grupo De torcedores Que iriam protestar na arena Porque Um dia até Na arena Ia ter a reunião Às sete horas Do Conselho Deliberativo E aí eu cheguei lá Fui lá dar uma olhada Se tinha algum protestinho Tinha Um pequeno grupo De torcedores Estava lá na entrada Dos carros Dos conselheiros Do Grêmio Estava mostrando um cartaz Que eu vou deixar as fotos Aqui para você Que dizia lá Fora a direção Rebaixada Para assinar lá A petição A assinatura Abaixo assinado Que eles estão fazendo Na internet Que eu vou deixar aqui Para quem queira também É Arroba todos no Grêmio Instagram Para quem queira Assinar É só só Se pode assinar É para pedir o impedimento Do Conselho de Administração Movimento todos no Grêmio Pede O O impeachment Aí do Conselho de Administração Que é Falei ontem Que é o Romildo Que é Marcos Rernon Paulo Luz Adalberto Praes Duda Cref Esses caras aí E aí O Conselheiro Ativo Fez a reunião Tenho foto aqui Da reunião deles hoje E aconteceu a reunião Foi isso O pessoal ficou protestando Inclusive Quando o Marcos Rernon Passou Ele foi muito Vaiado aí Pelos manifestantes Eu inclusive Xinguei o Marcos Rernon Pode ser já claro Rebaixou o Grêmio Fez bosta Xinguei ele lá Quando ele estava passando Por lá mesmo Fiquei calado lá Com todos os conselheiros Que estavam lá passando Mas quando o Marcos Rernon Passou Eu xinguei de verdade Xinguei mesmo E é isso gurizada Essas foram as informações Desta quinta-feira Deu bastante minutos Este vídeo De 16 minutos Espero que vocês Assistam o vídeo inteiro E deixa o like aí Para me fortalecer Deixa o teu comentário O teu feedback O que tu achou das informações O que tu achou das declarações Do Denis Abraão Se é essas posições aí mesmo Que o Grêmio precisa O que tu achou Dos jogadores que retornam Por empréstimo Qual jogador que tu aproveitaria E Tu quer a saída do Romildo Tu quer a saída do Conselho de Administração Deixa o teu comentário aí Tamo junto Um abraço a todo mundo E dali o Grêmio E dali o Grêmio